Música Fala pessoal do Youtube, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai estar dando sequência A nossa aula de informática, o nosso cursinho básico de informática E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês sobre os periféricos do computador Tanto do desktop, a CPU, quanto do laptop, que é o notebook Então eu vou estar mostrando para vocês mais detalhado sobre o mouse e o teclado Nessa parte, eu vou mostrar aqui para vocês o mouse e teclado Aqui eu separei algumas representações sobre as funcionalidades do mouse e também do teclado Bom, se vocês virem nessa imagem, eu separei aqui o mouse com fio O mouse sem fio, que seria o mouse com esse dispositivo aqui, parecido com o pendrive Esse dispositivo é o que faz a comunicação do seu computador com o mouse Então ele só vai funcionar se tiver esse dispositivo conectado no seu computador E é o mesmo caso aqui do teclado, o sem fio Se vocês olharem nessa imagem que eu separei aqui, tem o dispositivo aqui também Bem aqui no cantinho aqui, você consegue ver ele E esse dispositivo que também faz a comunicação tanto do mouse, quanto do teclado com o seu computador Assim com esse dispositivo, ele vai funcionar normalmente Tá ok? Aqui embaixo eu separei também a parte do mouse e do notebook Se vocês repararem, aqui tem um quadrado e dois botões Um do lado esquerdo e um do lado direito Aqui nesse quadradão maior é onde você vai movimentar a seta Que seria essa seta que eu estou mostrando para vocês aqui no centro da apresentação Eu mexo o meu mouse e o mouse vai mexendo lá Aquela setinha vai mexendo junto Tá ok? Então aqui, nessa parte do notebook, nesse quadradão Ele tem essa função, onde você vai movimentar o seu mouse A seta do seu computador, no caso, a setinha que aparece Vai ser movimentada por essa parte aqui E o mouse normal, se você movimentar ele, você vai estar movimentando a setinha também Tá ok? Aqui nesse próximo slide eu separei para vocês as funções desses botões do mouse Porque a gente vai dar um foco nesse vídeo de hoje no mouse Tá ok? Então aqui eu separei para vocês as funções de cada botão Do lado esquerdo, no caso, é o botão para selecionar opções E no lado direito é para apresentar opções Eu vou estar mostrando isso aqui para vocês na prática aqui também E aqui, se vocês verem, eu separei também uma imagem ilustrativa Da onde eu falei para vocês que é no notebook Aqui nessa parte quadrada maior Você vai movimentar a seta, passando o seu dedo E aqui embaixo são os botões O botão esquerdo também para selecionar as opções E o botão direito para apresentar essas opções Tá ok? Dessa forma você consegue saber cada função Então aqui eu vou mostrar para vocês Aqui é a minha área de trabalho Então aqui eu posso estar representando as funções dos botões O botão esquerdo, que é o botão de seleção Se você clicar e arrastar, ele está selecionando Tá vendo? Ou você pode dar dois cliques Você dá dois cliques e abre uma página Por exemplo, igual aqui no meu caso Eu abri essa página aqui Botão de seleção, eu vou apertar ele duas vezes Para abrir aquele determinado arquivo Ou até aquele determinado programa Sempre é um clique duplo Alguns casos onde você vai simplesmente selecionar É um único clique Então você dá um clique, ele seleciona Igual você está vendo a borda aqui Em volta de este computador Ele está selecionado Se eu vir aqui em rede e dar um clique Ele vai selecionar esse ícone de rede Tá ok pessoal? Então esse é o botão de seleção Então eu posso clicar e arrastar também Eu estou selecionando Ou dando clique duplo Onde eu vou estar selecionando E executando aquele determinado programa Ou abrindo aquela determinada pasta Certo? Já o botão direito É onde ele vai abrir opções Então eu clico com o botão direito Aqui na área de trabalho, por exemplo Ele vai abrir esse menu de opções Onde eu posso fazer uma determinada atividade Que eu precise fazer Já no caso de ícones, por exemplo Meu computador Este computador no caso Eu clico com o botão direito Ele apresenta opções Só que diferentes Se vocês observarem Tem opções Mas são opções diferentes É a mesma coisa Às vezes com um ícone O meu ícone de navegação Que está aqui embaixo Na minha barra de tarefas Eu também consigo Eu posso clicar com o botão direito Ele apresenta opções também Então isso depende muito Daquilo que você está clicando Da onde você está Com a sua seta A sua seta de seleção O seu indicador Esse aqui é onde vai te direcionar Para todos os locais Que você precisa ir Se eu vim aqui, por exemplo Mais um exemplo Para vocês No relógio Eu quero alterar Meu horário A data Alguma coisa do tipo Se eu vim aqui Clicar com o meu botão direito Ele vai apresentar Um menu de opções E eu posso ver aqui Que tem ajustar data e hora Está vendo? Se eu clicar aqui Com o meu botão de seleção Que é o meu botão esquerdo Eu vou conseguir fazer Se eu clicar Ele vai apresentar As opções de data e hora E eu consigo mexer Normalmente Tá ok, pessoal? Eu espero que essa parte Tenha ficado bem clara Para vocês E quero deixar Uma dica especial Aqui para vocês Se você tem dificuldade Em fazer esses movimentos Com o mouse Saber As movimentações A direção Tem um programa No próprio Windows Que ele é bem bacana Para você Aprender Para quem tem dificuldade A fazer esses movimentos Com o mouse Você consegue Que é um É um programa Chamado Paint Tá? Se você quer Abrir ele Todos os sistemas operacionais Tem esse programa Então você vai vir Aqui no menu Iniciar Tá? Você vai dar Um clique Somente um clique É o botão esquerdo Tá? E vai escrever Lá no seu teclado O O Paint Que seria O P A I N T Tá? Ele apresentou Aqui para mim Já o programa O Paint Aplicativo Esse daqui É o programa Que você vai usar Para estar treinando A movimentação Do mouse Então você Clica nele Com o seu botão Esquerdo Para selecionar Ele vai abrir O programa No meu caso Ele abriu aqui O que eu vou fazer? Aqui em cima Na parte superior Ele tem um menu De opções Esse aqui é um menu Aqui é onde Aparece todas as opções Do programa Onde eu vou estar Utilizando Então se você reparar Está selecionada A caixa de pincéis Eu posso aqui Embaixo Nessa seta Mudar esse estilo De pincel Tá? Eu não Eu não recomendo Vocês mudar Deixa desse jeito Que está mesmo Só observe aqui Nas cores Tá? Então aqui do lado direito Tem uma opção De cores Se você ver Tem branco Preto Cinza Amarelo Verde Azul E a cor Está selecionada Aqui A primeira cor Essa aqui é o que Importa para a gente Então o que eu faço? Se vocês verem Aqui dentro Dessa área branca O meu ícone Sumiu de seta Para uma espécie De mira Né? Então se eu aplicar Com o meu botão Esquerdo Que é o botão De selecionar E arrastar Ó Eu vou fazer uma linha Para aquela determinada direção Aonde eu quero levar Né? Isso fazendo o movimento Do mouse Tá? Ó Estou levando o meu mouse Para a esquerda Vou levar o meu mouse Para cima Agora meu mouse Para a direita Para baixo E aqui ó Se você soltar Você já não consegue mais É... Riscar nada Você precisa pressionar O seu botão esquerdo Tá? Sempre pressionando O botão esquerdo E fazendo os movimentos Com o mouse Para você treinar O seu movimento Com o mouse Rodas Quadrados Tudo Você pode desenhar Desenha uma Uma casa Desenha Sei lá Um carro Né? Tenta fazer um carro É... Lógico Isso aqui é uma coisa Que você simplesmente Vai treinar Não tem como sair perfeito Né? Porque é muito difícil Hoje Para quem até tem Habilidades melhores Com o mouse Isso daqui é uma coisa Bem difícil de se fazer Né? É... Não é fácil Você conseguir fazer Um desenho super bom Aqui E deixar um negócio Muito bonito Tá? Aqui no caso Da seleção de cores Você pode mudar Ó Você está fazendo um desenho Quer fazer um gramadinho E tal Ali ó Você pode fazer uns risquinhos E tal Aqui ó Né? Para simbolizar uma grama É... Fazer uma árvore Eu posso usar o marrom Aqui ó Fazer um tronco De uma árvore Né? Ó Para você ver Não fica perfeito Né? Aí eu vou fazer aqui Por exemplo As folhas Né? Então eu faço aqui Ó Tá vendo? Fiz uma árvore É... E vai tentando Pessoal Você também pode estar Utilizando a borracha Você errou Ah, eu quero apagar Né? Aqui no caso Eu... É... Você clica aqui Nas ferramentas Tem a borracha Você clicou na borracha Vem aqui no desenho E apaga Aquilo que você quer apagar Então eu preciso clicar Com o meu botão esquerdo E arrastar Né? Para aquele determinado local Então sempre olhando O quadradinho Que simboliza a borracha E levar Aonde eu quero apagar Tá pessoal? E outra coisa Que eu posso mostrar para vocês Ah, eu fiz esse monte De rabisco Eu não quero apagar Eu quero fazer tudo de novo Aqui no menu Aqui em cima Novamente Eu tenho aqui Essa parte aqui Onde está escrito Arquivo Se eu clicar aqui Com o meu botão esquerdo Que é o de selecionar E dar um clique só Vai abrir o meu menu De arquivos E eu posso vir aqui Nessa parte Onde está escrito Novo Né? Se eu clicar no novo Ele vai pedir Né? Essa opção aqui Você quer salvar Esses rabiscos No caso Né? Esse trabalho Que você estava fazendo Como é só para treinamento Eu não preciso salvar Então eu vou aqui Não salvar Que ele já vai abrir Uma nova página Totalmente em branca Como vocês estão vendo Aí eu volto aqui Na minha caixa de menu Clico no meu pincel E volto novamente A fazer O meu desenho Que eu quero fazer Ou treinar Tá ok pessoal? Bom Esse foi o vídeo de hoje Tá? Vou fechar aqui Ele está pedindo novamente Ó Quando você quer fechar Você vem aqui Não salvar Tá? Eu mostrei para vocês Né? Essa parte de Treinar O movimento Do mouse Tá? E eu quero ensinar Para vocês também A parte de Fechar Uma determinada janela Quando você abre Um navegador Por exemplo Tá? É Tem O meu navegador Está aberto Tá? Esse aqui é um exemplo É Uma janela Um explorer No caso Tudo que você abre Sempre vai aparecer Essas três opções Aqui no canto superior Tá? Essas três opções Têm o significado Cada um Mas eu vou estar Passando para vocês O fechar Tá? O fechar É esse X Então sempre que você Quer fechar Um arquivo Fechar uma janela Fechar um navegador Você vai vir Nesse X Aqui E vai clicar Com o seu botão Esquerdo Tá? Sempre com o botão Esquerdo Para selecionar A opção Lembre-se disso Pessoal Então eu vou fechar Já fechei a minha janela E vou fechar O meu navegador Clicando com o botão Esquerdo No X Tá ok? Bom Uma outra coisa Que eu posso passar Para vocês Porque eu ensinei Para vocês A ligar O computador Né? Então agora Nessa Eu vou estar Ensinando vocês A desligar O computador É a mesma coisa Com o meu mouse Tá? A setinha do meu mouse Eu vou vir aqui Na bandeirinha do Windows Que é aqui no menu Iniciar Tá? Eu vou dar um clique Com o meu botão Esquerdo E lembra do símbolo Que eu mostrei Para vocês No começo da videoaula Aquele símbolo De Power O On E O Off Aqui tem Seria o ligar E desligar Eu vou clicar Mais uma vez Com o meu botão Esquerdo E vou vir aqui Na opção Desligar Tá? E vou clicar Novamente Com o meu botão Esquerdo Tá? E vou Aguardar O processo De desligamento Do computador Beleza? Bom Esse aqui Foi o modo De mostrar Para vocês Agora eu vou vir Num vídeo Mais Explicativo É um vídeo Mais prático Onde eu vou estar mostrando Essa parte Para vocês Da função Do mouse Tá? E a parte De desligar O computador O restante Vocês já tem Aí Eu já mostrei Para vocês Então fiquem Com o vídeo Prático Aí com vocês Beleza? Bem Vamos lá Pessoal Aqui Eu separei Para vocês Dois mouses Aqui tem Um mouse Com fio E aqui Tem um mouse Sem fio São dois Mouses Que eu utilizo Um é para o meu dia a dia E o outro Eu uso para o meu trabalho Mas aqui Eu estou Só mostrando Para vocês A diferença Dos dois Mouses Lógico O mais vantajoso É ter um mouse Sem fio Para você não ter O fio passando Que é no meu caso Aqui Que está indo para lá E acaba misturando Com outros fios E acaba sendo Uma situação Meio ruim Dependendo Aonde que ele passa Tá ok? Então o que eu vou mostrar Para vocês É Aqui no meu caso É Eu vou mostrar Para vocês O mouse O movimento do mouse Vocês estão vendo Em uma câmera aí Aonde vocês estão vendo O mouse Que eu estou mexendo Tá? E na outra câmera Eu estou gravando A tela Mostrando para vocês Ali Aonde que é Que o mouse está Tá? Lembrando Meu mouse está aqui Nessa tela E vocês estão vendo A minha mão Se movimentando Lá Dá para ver O movimento Do mouse E o movimento Da seta No computador Certo? Agora Se vocês repararem No mouse Eu vou clicar Com o botão direito E vocês prestem atenção Na tela A hora que aparecem As opções Cliquei com o botão direito Do mouse Ok? E apareceu As opções Aí na tela Como eu estou mostrando Para vocês Tá? Vou clicar fora Para desaparecer Essa opção Cliquei com o botão Esquerdo É o de seleção Ok? Agora eu vou levar O meu mouse Até o meu computador Onde aqui está escrito Este computador Certo? Vocês estão vendo Daí o mouse Daí o mouse em cima Vou clicar No mouse Vou clicar Com o botão direito Ó Vou mostrar aqui Melhor para vocês Aqui na outra tela Vou clicar com o botão direito Ó As opções Abrem Tá? Cliquei com o botão direito Que é o botão de opções E aqui eu posso selecionar A opção que eu desejo Fazer Tá ok pessoal? Acho que essa prática aqui Para mostrar para vocês Sobre o movimento Do mouse E sobre as opções Do botão direito E esquerdo Espero que tenha ficado claro Tá? E vou mostrar agora Para vocês O desligamento Do computador Então eu vou vir aqui embaixo Como eu mostrei para vocês Vou clicar Desculpa pessoal Tá meio desfocando aqui Calma aí Ó Vou clicar Com o meu botão Esquerdo De seleção Pronto Abriu o meu menu Abriu o menu Vou vir aqui Na opção aqui De ligar E desligar Movimentando o mouse Tá pessoal? Cliquei com o botão esquerdo Novamente De seleção E vou vir aqui Em desligar E vou clicar novamente Com o meu botão Esquerdo De seleção Tá? Se eu quero reiniciar Também não tem problema É só clicar também Com o meu botão Esquerdo Do mouse Tá? Então eu vou clicar aqui Com o botão esquerdo Em desligar E vou esperar Ó O meu computador Fazer o desligamento Automático Que ele faz Ó Se vocês repararem Ó Meu computador Ele ainda tá ligado Ou seja Ele ainda não desligou Ele simplesmente desligou A tela Mas ainda tá fazendo O processo de desligamento Tá? Então ó Agora ele desligou Eu só peço Pessoal Que vocês prestem Atenção nisso Às vezes vocês olham Igual aqui no meu caso A tela desligou Mas o computador em si Não desligou As ventoinhas estavam ligadas Como vocês viram Né? Ou seja O computador ainda estava Em processo de desligamento Então prestem atenção nisso Tá? E quando vocês virem Né? Igual Muitos dos casos A luzinha aqui Né? Igual Quando eu mostrei No primeiro vídeo Pra vocês Quando eu liguei A luz do Power Ficou azul No meu caso Né? Agora ela tá desligada Porque o computador desligou Realmente agora Ele está desligado Todas as luzes Se apagaram Então um detalhe Que é bom a gente ter É olhar essas luzes Tá? Se estão todas apagadas E se as ventoinhas Já pararam de girar Assim você sabe Se o seu computador Realmente Desligou Tá? Aqui no meu caso Vocês estão vendo Uma luzinha ali Mas aquela luz É só pra saber A alimentação do computador A minha placa mãe Está alimentada Então não tem nada a ver Tá ok? Se vocês virem isso Na sua placa mãe Também É uma luz Só de sinalização De energia O mais indicado É olhar as ventoinhas Se elas estão girando E se as luzes De indicação Frontal Principalmente Dos computadores Estão ligadas Ou acesas Tá ok? E lembrando pessoal Se você não é inscrito Do canal É novo aqui no canal Clica aí no botão Inscrever-se Tá? Se você gostar Deixa o seu like Também Compartilha Com aquelas pessoas Que não tem Um entendimento Muito bom Com a informática Tá? Eu vou estar montando Todo esse cursinho Básico Pra pessoa Aprender Pelo menos O básico Do computador Tá ok? Lembrando que Isso vale também Para os laptops Tá ok? Então Muito obrigado pessoal A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau Tchau